Olá, quer ficar por dentro dos assuntos mais marcantes que aconteceram na educação nesta última semana? Então assista ao CPP em Revista e confira a opinião da primeira vice-presidente do CPP, professora Loretana Paulieri Pancera. Uma reportagem para o site Aprendiz sobre exploração sexual na infância, a professora Juliana Del Monte, que coordena o grupo de estudos feministas Gilca Machado, afirma que os professores, geralmente, quando não se omitem, corresponsabilizam e culpabilizam a vítima. Segundo essa afirmação da professora, ela diz que isso demonstra o despreparo das escolas em situações como essa. A senhora concorda? Eu acho que, de fato, as escolas não estão preparadas para fatos como esse. Só que eu acho muito pior do que isso é quando o professor se omite. Que a omissão, eu acho que, não digo que seja um crime, mas uma coisa absurda, que o professor está na escola, ele é acima de professor, acima de dar instrução ao aluno, ele é um educador. E o fato de assédio sexual, exploração sexual na escola, o professor, o diretor, toda a parte docente, tem por obrigação tomar conhecimento do fato e procurar ajudar esse aluno, essa aluna. Agora, a omissão é horrível, como se não tivesse nada acontecendo. Só que o professor tem que entender o seguinte, hoje pode acontecer um fato com uma aluna sua, aluna de outro professor, mas também pode acontecer com um filho seu ou com uma filha. Então, a omissão é horrível. Agora, corresponsabilizar a vítima sobre o fato, eu acho outro absurdo que a criança, ela vem sem orientação de casa. A escola não tem condições de orientar bem, não tem, porque infelizmente o governo não olha por essa parte. O governo olha só para números e não para fatos, mas eu acredito que a criança, quando chega a ser vítima de uma exploração sexual na escola, é falta de orientação na família, é falta de ajuda na escola e, principalmente, a omissão dos responsáveis, tanto na escola como na sua casa. Professor, um projeto recém-aprovado pelo Senado quer limitar o número de 25 alunos por sala, nas turmas de pré-escola e dos dois primeiros anos do ensino fundamental. Se esse projeto for aprovado pela Câmara e sancionado pela Presidente, o Brasil vai precisar criar mais de 16 mil turmas. A senhora acha que é possível isso se tornar realidade nas condições de hoje? Se for falta de verbo, isso é uma grande mentira. Se for, o que falta é uma, o que está faltando aí é uma ausência de política educacional. 16 mil turmas num país como o nosso, que é um país continente, é pouco. Se eu dissesse 16 mil turmas por uma região, é muito. Mas para o nosso país, 16 mil turmas é muito pouco. Porque o que se investe, o que se investiria em educação, nessa parte aí, dando para as escolas um número de 25 alunos por sala, por classe. No primeiro e segundo ano, que é o ano da alfabetização, o ano em que o aluno está se formando. No programa aqui, inclusive, eu falei que os alunos nossos são mal alfabetizados. Por quê? Porque os alfabetizadores estão acabando. E outra coisa, é muito difícil você ter uma classe de primeira e segunda série do ensino fundamental com 40, 50 alunos. Porque a alfabetização, ela é individual. Eu acho que é possível, num país como o nosso, é muito pouco, 16 mil salas de aula. E é um investimento que não há dinheiro que pague. É claro, é um investimento que o retorno é a longo prazo. Mas a criança, pelo menos, já sai alfabetizada. Aliás, todas as nossas lutas do magistério aqui em São Paulo, as nossas greves, as nossas passeatas, as nossas assembleias, nós sempre pedimos ao governo que seja colocado em cada classe 25 alunos. É o número ideal mesmo para que o aluno saia do ensino fundamental alfabetizado. A estudante catarinense Isadora Faber, de apenas 13 anos, criadora do Diário de Classe, que é uma página no Facebook em que cobra melhorias para a sua escola em Florianópolis, diz que não vai mais sozinha para a escola. Ela estuda na escola municipal Maria Tomásia Coelho, onde cursa a sétima série. Os professores também não a apoiam e a relação com a direção é conflituosa. Num caso como esse, onde a estudante cobra melhorias para a sua escola, por que até mesmo os professores também fazem esse tipo de retaliação com ela? O que a senhora acha sobre isso? É outro absurdo, porque uma aluna de 13 anos, conseguiu ver o que os outros não veem ou não querem ver. Professor, diretor, supervisor, as autoridades. Agora, essa menina, num programa nosso aqui, inclusive esse fato foi comentado. Eu louvo essa menina, porque ela enxergou uma coisa que ela convive no dia a dia com aquele problema. É escola, parece que escola com janelas quebradas, mal conservada e outras coisas mais. Quer dizer que ela teve a coragem de fazer um blog, né? Um blog. E colocou para o Brasil inteiro o que está acontecendo nessa escola. Quer dizer que ela foi contra o que o professor e o diretor estavam pensando. Quer dizer, é mais fácil encobrir o erro do que consertar o erro. No caso do professor que é, dos professores que são contra e da direção também. Ela criou um problema para ela, claro que ela criou. Mas ela teve coragem de fazer isso. Eu gostaria que todos os alunos fizessem isso. Para mostrar para os professores que a escola não é do professor. A escola não é do diretor. A escola é do aluno, é dos alunos. Então eles têm por obrigação, não só ver o que está errado, o que está certo, mas conservar a escola. Agora, se o diretor, se o professor não está apoiando essa aluna, ele está errado. Devia de apoiar, inclusive fazer movimentos e apelar para as autoridades que melhorem essa escola. É uma coisa que, como quem diz, só não vê, só é cego quem não quer ver. E essa menina viu, teve a coragem de colocar a público. E eu louvo essa menina. Eu espero que esses professores e esse diretor mudem e tratem bem essa aluna, porque ela tem direito a frequentar a escola, ela tem direito de ver os defeitos da escola, como ver as qualidades também. Porque aquilo ali é um bem público. Os pais, o povo paga impostos para poder ter uma escola pública de qualidade. Agora, você vai numa escola pública em que talvez a qualidade também não seja boa. Porque se os professores pensam assim, e o diretor também, essa escola não deve ser boa. Mas, pelo menos, que ela seja conservada para que o aluno se sinta bem dentro dela. Dou parabéns a essa menina e condeno aos professores e diretores que estão contra ela. Professora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. O CPP em Revista fica por aqui. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto